Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu vim aqui te falar se dá ainda pra montar uma hamburgueria, né, com um mercado tão saturado do jeito que tá, né se ainda dá de você montar uma hamburgueria, né, de gourmet, ou se você quer montar uma hamburgueria que vem de lanche tradicional, rapidex, né se dá ainda de montar ou se é melhor ir pra outro delivery, né, escolher outro mercado de atuação aí só antes já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima por último, não menos importante, quero te convidar pra me seguir lá na rede social vizinha vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, o link também vai tá na descrição por lá, gente, eu compartilho mais a minha vida pessoal, tá? então o que eu penso, os bastidores aqui do canal, a minha rotina então se você quer me conhecer assim, ó, pessoalmente, vai lá e me segue e bora lá pro vídeo de hoje antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou mostrar como aprender no passo a passo tá? a fazer os melhores hambúrgueres pra vender aqueles hambúrgueres e uma vez que o cliente pedir, ele vai ter que voltar a pedir de novo e de novo e de novo tá? aquele hambúrguer que realmente vai fidelizar o seu cliente então no final do vídeo tá o melhor bom, gente, por onde eu começo? ó, eu trabalhei 12 anos no mundo corporativo e eu ajudei muitas empresas a montarem os seus negócios a empresa tinha, por exemplo, uma loja física ou uma fábrica ou muito produto estocado e aí eu entrava dentro dessas empresas, estudava o produto e colocava esses produtos pra venderem no mundo virtual então eu montava e-commerce, eu fazia tráfego pago, eu fazia contas nas redes sociais eu colocava pra vender no delivery, eu pegava aquele negócio físico, aquele negócio tava físico e colocava ele no mundo digital pra vender estudando o produto, aprimorando o produto se fosse um produto ou serviço então era pra isso que eu fui contratada, né, trabalhei, hoje eu tenho a minha própria empresa mas eu trabalhei a vida inteira dessa forma, assim, minha carreira foi quase toda sobre isso por que que eu tô falando isso pra vocês? pra vocês entenderem, gente, que tudo que eu vou falar aqui vai fazer com que mesmo que o mercado já esteja aí com 30 deliveries na tua região então você ainda consiga se sobressair, tá? são dicas fáceis que eu vou dar aqui agora, não é dicas são coisas que eu vou te contar, vão fazer você lembrar que são fáceis que são simples, mas que fazem toda a diferença eu já cansei de pegar um produto ou um serviço onde o dono não estava fazendo o básico e queria vender milhões, sabe? então é importante que você tenha esse tipo de entendimento, tá? então eu quero começar apresentando pra vocês, né, um negócio que ele se chama Fast Casual você já ouviu falar nisso? o Fast Casual é uma mistura do delivery rápido, né, da entrega rápida mais o produto gourmetizado, tá? então é algo que hoje dá super certo no nosso país produto gourmet, ele é um produto que dá uma mão de obra mais cara mas não necessariamente você vai gastar mais com ingredientes, tá? porque o pão, por exemplo, o pão que você compra no mercado ele vai se tornar mais caro na tabela de custo do que o pão que você produz só que a gente tem que contar também que a tua mão de obra ela vale muito e muito você merece ganhar muito dinheiro, né? então você tem que colocar isso na balança acho que deu pra entender e, gente, o Fast Casual, ele veio pra ficar tá? esse termo de Fast Casual Fast Casual, ele veio pra ficar então o que você vai fazer, gente? você vai trabalhar nos diferenciais, tá? um diferencial que tem dado muito certo eu tenho visto alguns deliveries e abrir que tem dado muito certo pra se diferenciar da concorrência são os pães coloridos, por exemplo os hambúrgueres de pães coloridos então você faz ali um pão verde, um pão preto, um pão amarelo e isso dá um diferencial faz despertar aquela curiosidade das pessoas que estão pedindo ali outro diferencial que tem dado muito certo também é a questão dos mini hambúrgueres então você pode levar isso pro delivery eu tenho visto muita empresa entregar, fazer rodízio de mini hambúrguer mas isso pode ser com certeza levado pro delivery e é um diferencial que pode ter na tua cidade então preste atenção nos diferenciais aqui preparo diferenciado um hambúrguer com tempero suave que agrade todos os paladares mas que tem o seu toque especial mas pro final do vídeo vocês vão ver como aprender fazer isso, tá? lanches grandes eu falei aqui do mini hambúrguer mas você tem que saber que você tem que enviar numa porção generosa ou fazer lanches grandes eu vou dar esse comentário específico aqui da onde eu conheço da onde eu conheço como consumidora que é o estado de Santa Catarina aqui o pessoal não gosta de lanche pequeno eles pagam 40, 50, 60 reais no hambúrguer gourmet mas tem que ser um hambúrguer que chega em casa e você não consiga comer todinho um hambúrguer realmente grande já aqui na minha cidade assim ó eu conheço dois negócios de perto que eles fecharam porque a foto do delivery tava um hambúrguer grande assim, com um aspecto grande o cliente recebia um negócio desse tamanho dava avaliação negativa no aplicativo e aí acabou pra esse negócio se você tem avaliação negativa no aplicativo de delivery acabou o negócio tá? então é muito importante você ter esse entendimento não vai montar uma franquia aí né? pra gente que gosta de franquia eu não gosto muito de franquia tem os meus motivos posso gravar um vídeo falando pra vocês sobre isso mas não vai investir num hambúrguer pequeno aí uma ideia de um hambúrguer mini hambúrguer com uma porçãozinha pequena de batata frita porque não vai vingar tá? não vai vingar deixa a tua opinião aqui nos comentários capriche nos acompanhamentos o acompanhamento ele também pode ser um diferencial pro teu negócio tá? batata frita molhos diferentes molho de cheddar molho de espinafre molhos diferentes isso pode fazer com certeza toda a diferença do cliente voltar a comprar de você porque a gente sempre quer ganhar um brinde quando a gente compra alguma coisa a gente quer como consumidor quer se sentir sempre na vantagem tá? então os acompanhamentos eles são ótimos por conta disso e por último um último diferencial aqui que vai te fazer se sobressair mesmo no mercado que tenha muitas hamburguerias aí na tua região mercado saturado eu não acredito muito nesse termo já vou falar porquê é o preço justo tem um preço justo aqui gente a gente compra come hambúrguer gourmet não é barato mas a gente tem a sensação de que a gente saiu satisfeito 40, 50, 60 reais como eu falei pra vocês e a gente tem a sensação que a gente saiu satisfeito comer o que tinha que comer foi bem atendido ou recebeu em casa super rápido então assim não fique com medo também de precificar o teu negócio não fique com medo é claro que você tem que seguir alguns parâmetros tem que fazer uma pesquisa de mercado pra ver como o mercado tá se comportando nessa questão de preço dá uma nivelada ali é claro tem que dar uma nivelada mas não fique com medo de colocar o teu preço um preço justo porque se você tem um produto bom você sabe que o cliente vai voltar a comprar tá eu já trabalhei com muita marca que não tinha preço não tinha preço botava ali na internet e não tinha não batia os menores preços mas era um produto de qualidade tinha ótimas avaliações tinha vídeos fazendo review na internet né então acontecia de vender muito mesmo não sendo o menor preço então pense nisso pense nessa questão de preço ah Camila o mercado tá saturado de hamburgueria por exemplo eu não acredito nesse negócio de mercado saturado porque eu acho que cada negócio é único cada empreendedor é único cada hambúrguer é único então pode ter um milhão de hamburgueria se o teu hambúrguer se sobressair não tem pra concorrência você vai vender muito a gente também tem que tirar da cabeça esse negócio de competição né a gente não tá no mercado aí pra competir a gente tá no mercado pra ganhar o nosso dinheiro fazer o nosso diferencial vender sustentar nossa família ter dinheiro pra férias ter dinheiro pra final do ano ter dinheiro pra pagar as contas e é isso e prosperar o vizinho tomara que ele venda tão bem quanto eu o outro vizinho tomara que ele venda tão bem quanto eu a gente tem que tirar essa ideia também de que a gente tá sempre concorrendo sempre concorrendo querendo ser melhor que os outros né então o mercado saturado gente pra mim ele é uma balela eu já botei muito produto no mercado um mercado cheio do mesmo entendeu então teu diferencial vai fazer toda a diferença agora se você quer ter um produto com diferencial você tem que estudar quer ganhar um bom salário quer ganhar 10 mil reais por mês de salário estudar se você tá aqui nesse vídeo até agora é porque você entende isso então vamos ali pra tela do meu computador que eu vou te mostrar o que hoje na minha opinião como especialista é o melhor curso online de hambúrguer gourmet que você pode assistir as aulas agora né e pode sair com muito mais conhecimento pra aplicar esses diferenciais que eu falei aqui e muitos outros que eu não comentei que você vai aprender pra transformar o seu negócio em único então bora lá pra tela do meu computador bom pessoal temos aqui o curso hambúrguer do interior eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui pra vocês do curso na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado indiferente da data que você vai estar assistindo esse vídeo o curso vai estar disponível tá lembrando que as aulas já foram gravadas o curso é todo online tá então indiferente da data que você estiver assistindo o curso vai estar disponível por que que eu tô indicando esse curso pra vocês tem tantos cursos aí na internet de hambúrguer né gourmet enfim justamente pelo nome dele olha só hambúrguer do interior aprenda a fazer deliciosos hambúrguers artesanais lembrando também que esse curso não é meu tá esse é o professor e ele ensina a fazer hambúrguers diferentes ensina você sair da zona de conforto e conseguir fazer um hambúrguer que vai agradar os seus clientes que vai ter um diferencial não só aquele comum tá então foi isso que me atraiu nesse curso é isso que tá me fazendo mostrar ele pra vocês inclusive tem um vídeo aqui muito legal do professor pra você assistir então clica aí no link da descrição no finalzinho desse vídeo pra ver o vídeo do professor tá então o que que você vai aprender você vai aprender nesse curso fazer o planejamento então os fatores importantes né na hora de fazer o planejamento da sua empresa planejamento é muito importante tem pessoa que desconsidera esse passo eu acho que é o passo mais importante é o mais chato realmente eu acho chato fazer planejamento toda vez que eu tenho que fazer meu Deus é uma preguiça mas é a parte mais importante pra quando você tiver no meio do processo você ir lá e você olhar não mas ó a gente tá saindo da linha por esse por esse por esse motivo vamos voltar lá no planejamento tá isso é muito importante você vai aprender a abrir sua empresa então você vai receber a orientação de um contador pra abrir a sua empresa tá então eu achei isso muito importante também porque eu vejo muitas dúvidas de vocês relação a meia nota fiscal como regularizar vigilância sanitária né tudo isso vocês tem bastante dúvida então você vai receber informações direto de um contador de como abrir a sua empresa você vai aprender a fazer consolidação da marca então como abrir e consolidar uma marca fazer com que ela ganhe reconhecimento e destaque você vai aprender a montar o teu negócio de lanche de hambúrguer com baixo investimento para não precisar ficar gastando rios de dinheiro com algo que no início você não vai utilizar ou que dá para substituir por algo mais barato você vai aprender a importância das parcerias tá parceria gente eu sempre estou falando aqui para vocês parceria com empresa com fornecedores com lugares que você pode vender isso é muito importante e você vai ainda aprender a fazer o marketing da tua empresa tá e isso também é muito importante então por isso que eu achei gente bem interessante esse curso porque ele é bem completo ele ensina desde o hambúrguer mesmo aqui tem um esboço de como que vai ser as aulas ó ele ensina desde o hambúrguer olha aqui ó parte da moagem da carne sabe fazer a moagem correta ele ensina tudo assim com os mínimos detalhes olha aqui ó como embalar para delivery como etiquetar você vai aprender tá vai aprender fazer vários sabores de hambúrguer então assim eu achei bem bem interessante na minha opinião como especialista é o mais completo é onde você vai estar investindo o seu dinheiro mas você sabe que você vai estar tendo assim as informações completas tá Camila como que eu faço para comprar esse curso você vai vir aqui né e você vai ver o preço atualizado dele lembrando que o curso não é meu né o dia que eu estou gravando esse vídeo inclusive está numa promoção não sei se vai permanecer o único jeito de você saber é clicar no link da descrição tá então hoje ele está saindo por 12 vezes de 24 reais e 75 centavos tá então 12 vezes de 24 e 75 dá 297 reais então por menos de 300 reais você tem acesso a todo esse conteúdo aí você vai me perguntar assim é né mas eu podia gastar esse dinheiro com outra coisa você vai falar vai pensar gente 300 reais dá de fazer o que de fazer eu sei que dá de fazer bastante coisa dá de comprar duas pizzas daqui onde eu moro tá dá de comprar duas pizzas gigantes mas dá também de você investir em algo que realmente vai mudar a sua vida algo que realmente vai sair fazer com que você saia da onde você está e você chegue aonde você quer chegar tá então eu achei eu achei muito legal esse curso fique tranquila a plataforma é segura o curso é seguro então pode confiar pode ficar em começar meu negócio você vai ser direcionado para a página de pagamento lá na página de pagamento você vai pagar e aí você vai ter acesso a todo o portal do curso todas as aulas tá então é algo que realmente vale super a pena tá bom bom gente esse foi o vídeo de hoje eu espero do fundo do meu coração ter te ajudado eu quero te desejar que toda a prosperidade do mundo eu quero desejar que os seus bens aumentem eu quero desejar que você tenha sucesso profissional saiba que aqui tem alguém torcendo por você tá bom e não desista tá sua vida só vai mudar se você estudar tá em primeiro lugar ter fé e trabalhar duro não tem outro outra coisa para seguir tá bom super beijo forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau